Corê, corê! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui para mais um vídeo com o Seixá, quem não conhece o Seixá, ele já é cadeira cativa aqui no canal, todas as lives, ele faz o nosso, junto comigo, podcast panoramas no Instagram pano.cast. E hoje a gente vai fazer um vídeo que vocês já viram aí no título, que é sobre o Nikola Tesla, né? Então, várias pessoas mandam comentários ao estilo, ai, porque Tesla não sei o que. Tipo, pessoas ao estilo defendendo a pseudociência. Eu até brinquei com o Seixá que o Tesla é o rei do charlatanismo, porque eu nunca vi como as pessoas gostam de citar ele para defender charlatanismo, né? Acho que os terraplanistas também gostam muito dele, eu não sei, eu acho que ele é o amorzinho das pessoas que não conhecem física e acreditam nessas conspirações, né? Então, o Tesla nasceu em 1856, atualmente Croácia, antigo Império Austro-Húngaro, e ele foi engenheiro, depois ele trabalhou um tempo na França, depois nos Estados Unidos. E o Seixá, pelo jeito, é um amante da leitura sobre o Tesla, e ele sabe muitas coisas sobre o assunto. E aí, hoje a gente vai ter uma conversa, então, do porquê as pessoas usam o Tesla, e porquê que algumas coisas não estão tão corretas quanto a gente imagina. E aí, eu também já aproveito aqui só para deixar o exemplo do vídeo que eu fiz sobre o Isaac Newton, né? Que as pessoas gostam de dizer que ele era ocultista, alquimista, então ele não gostava de ciência, blá, 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 que é balela. Então, vocês vejam aqui na descrição que eu vou deixar o link do meu vídeo do Isaac Newton. Então, vamos lá, seixar. Bom, olá a todos aqui, e o objetivo é falar sobre Nikola Tesla, né? E esse é um assunto muito curioso, porque o movimento de Nikola Tesla, de sobre, ah, querer falar sobre Nikola Tesla, defender o Nikola Tesla, ele vem meio que na internet de uma coisa muito engraçada, porque o Nikola Tesla, ele teve um problema de ser meio negligenciado na história da ciência. Isso é o fato que todo mundo sabe. Ah, quem era o Nikola Tesla? O pessoal não falou Tesla, a causa da Guerra das Correntes, Edson, Tesla e tal. E aí a internet, ela começou a recuperar o Tesla. Ah, não, porque o Tesla não sei o que, o Tesla não sei o que lá. Só que, por algum motivo, essa busca por valorizar mais o Tesla acabou virando uma espécie de quase religião em volta da pessoa, porque é aquela coisa do fandom do Tesla e tal. Começou a crescer a adoração por cima do Tesla, sobre as histórias do Tesla, e um caso de gente sem muita, sem muito bom senso, começou a pegar tudo que o Tesla fez, não fez, inclusive, também, e botar onde pudesse enfiar. Eu também já recebi no meu canal muitos comentários de gente falando sobre o Tesla em contexto terraplanismo, em contexto de negação de, não negação, mas loucuras de mecânica quântica e esse tipo de coisa. Tesla é a pessoa número um a ser mencionada. E os motivos que eu vejo sobre isso são vários. O primeiro motivo que eu vejo, ele é um pouco mais só social e as pessoas vão já, esse vídeo aqui é pro pessoal fã, talvez, odiar. Paciência. Primeiro motivo, eu acho que é o que o Tesla, ele lembra muito o Dr. Brown do De Volta para o Futuro, que é o do inventor maluco, do cientista maluco, que na sua garagem vai lá e cria uma coisa fantástica, né? O Dr. Brown lá, ele foi meio que inspirado em vários cientistas, mas principalmente, acho que no Tesla, nesse aspecto de fazer coisa e inventar coisa com teoria profunda e tudo mais, né? E esse problema é que a ciência, ela não funciona assim. Dificilmente você vai ter um cara maluco em casa, no porão, fazendo alguma coisa sem estar dentro de um instituto de pesquisa, de uma universidade, ou não tendo qualquer vínculo com uma instituição de pesquisa. Ainda mais nos dias de hoje, pela forma que tá tudo muito complexo, tudo muito caro, não é mais uma coisa que você faz no porão de casa, não é mais uma coisa que você pode bancar. Era o que eu ia falar, se a pessoa fosse rica, né? É, tem que ser. O Bill Gates, realmente, ele pode fazer isso, porque ele tem o equivalente ao PIB de vários países, né? Pra poder investir, realmente. Ele pode fazer isso em casa, se ele quiser. Se ele tiver o conhecimento pra isso que ele, no geral, não tem, né? De cientista, ele sabe de programação lá dele e administrações, né? Enfim. E eu acho que muitas pessoas acabam se identificando com essa vibe do Tesla, de o cara sozinho, que tá fora da vida universitária, da vida acadêmica, porque o Tesla, ele viveu fora da vida acadêmica, no geral. Claro que ele esteve dentro do ambiente de pesquisa, mas era um ambiente de desenvolvimento de patentes, de tecnologia, dentro de empresas, formando empresas, gerenciando empresas, mas também, claro, envolvido em teorias modernas e coisas que estavam vindo a ser discutidas, como pesquisa científica. Não tô desmerecendo isso. Eu tô dizendo que ele não tava incluído no corpo acadêmico mundial, embora tivesse contato com todos os cientistas que existissem por aí, porque ele era uma pessoa conhecida e influente na época. E eu acho que o primeiro ponto é esse. Muitas pessoas se identificam com essa característica do Tesla de ser alguém do lado de fora. Então, eu acho que muita gente que fica nessa vibe de, ah, não, eu criei tal coisa aqui, dá uma olhada. Aí, quando você vai ver, você não criou nada, você tá viajando, você tá sonhando aí. É que eu acho que também as pessoas, elas pegam alguém que viveu um pouco fora dessa coisa acadêmica, só que elas não entendem que essas pessoas estudavam de verdade e tinham conhecimento. Porque eu acho que essas pessoas que mandam, assim, ai, criei isso, desenvolvi uma teoria. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail lá com um PDF de três páginas dizendo que refutou o modelo padrão. O modelo padrão da física de partículas, que é a teoria mais bem comprovada experimentalmente na física, onde tá tudo comprovado, a pessoa refutou em três páginas de PDF. Eu acho que as pessoas acham que esse tipo de gente, porque eu sempre falo do contexto, né? O cara lá nasceu em 1850, então já era um contexto completamente diferente do contexto de hoje. Mas, apesar de estar fora do ambiente acadêmico, são pessoas que estudavam muito, que conheciam matemática, ele era engenheiro, ou seja, ele frequentou um ambiente acadêmico, ele foi pra uma universidade. Então, eu acho que as pessoas não entendem isso. Elas querem criar loucuras da cabeça sem ter base em nenhuma. Nenhuma de matemática, de física, nada. Essa semana, eu tava vendo uma publicação do ministro da tecnologia, o Marcos Pontes, astronauta, e tinha uma pessoa no comentário, cobrando ele de por que o ministério não investe naquele tipo de pesquisa. Aí ele botou o link pra tua pesquisa, que era o motor. Eu não vou nem mencionar o nome. Ah, eu não vou mencionar o nome. Eu vi que tu botou no Twitter, eu acho. Isso. Aí, de um motor, eu fui clicar. Motor, vamos ver, né? O que o ministério tá perdendo, que não faz, né? Que não incentiva. Aí eu fui ver o que é esse motor. Primeira pessoa mencionada, Nikola Tesla. Aí eu pensei, ih, não. Não. Mencionou Tesla, já tava zoada. Aí, quando eu vi mencionando Tesla, o que veio pra baixo foi só pior. Misturou, é igual a MC ao quadrado, metafísica, psicologia, misturou. É uma parada completamente louca. Aí eu pensei, peraí, era o motor. Cadê o esquema? Cadê o desenho técnico? Cadê o blueprint desse motor? Esse motor funciona com o quê? Aí não, é só um papo metafísico maluco que não tem nada a ver com nada, que não tem física correta, que não tem, talvez, psicologia correta, que não tem filosofia correta, vendendo um produto. E aí você clica num link, e aí ele diz pra você ver mais detalhes no outro. E você fica indo de lugar pro outro, você não acha uma resposta concreta sobre isso que ele tá prometendo. É uma parada completamente maluca. E o número de pessoas que fazem isso, que você vê na internet, milhares. E o número de pessoas dessas que mencionam Tesla, aparentemente, é muito grande. Porque é o que eu fico vendo e recebendo. Nikola Tesla, Nikola Tesla, Nikola Tesla e tal. É, por isso que eu chamei o Seixá, porque eu falei, Seixá, por que que todo mundo menciona o Nikola Tesla? Tipo, tá, o cara fez coisas legais, mas ele não é alguém que dentro da área acadêmica a gente fique exaltando como alguém que, sei lá, que revolucionou do jeito que essas pessoas falam. Tá, fez umas coisas legais, mas tá, e aí? Exato. Aí agora eu vou comentar dessa segunda parte. Primeira parte eu falei que era um pouco mais social, dessa coisa de se reconhecer num cara que não tá na academia, mas tá inventando coisas, né? Que é essa ideia do inventor de garagem. Que ele não era, na verdade. Ele era o inventor de empresas multinacionais. Mas o que acontece é que a segunda parte é, o Nikola Tesla errou também em muita coisa. O Nikola Tesla, ele trabalhou, ele trabalhou pro Thomas Edison, que eu tô desenvolvendo lá com o Thomas Edison a questão da corrente alternada, que foi uma revolução que mudou o mundo, que é como a gente usa hoje, que era a corrente contínua que a gente só usa em aparelhos eletrônicos, que é uma coisa pequena, controlada. A gente usa a corrente contínua porque a gente precisa transmitir a energia de forma eficiente, a gente consegue transmitir de forma eficiente, com menos perdas e tal, tecnicamente é melhor. E o Nikola Tesla desenvolveu técnicas, patentes, tecnologia pra isso. Parabéns pra ele por ter revolucionado o planeta juntamente com outros. Lembrando que ele não criou sozinho a corrente alternada, porque muitas pessoas pensaram nisso, já tinham isso em mente. A própria empresa do Thomas Edison já tinha exemplos disso em mente antes. A questão é, ele fez isso de uma forma prática, barata, factível. Ele fez isso da melhor forma possível que deu pra ser comercializado e incentivado esse ramo novo, né? E sim, eu sei que o Thomas Edison fez muita cagada tentando queimar ele. Eu sei da batalha das correntes, eu sei de tudo isso que o Thomas Edison fez, mas o Nikola Tesla, ele tinha um problema porque ele, em um certo momento da vida, ele começou a negar, não negar, mas ignorar a física. Ignorar a física não assim, começou a falar que a Terra é plana, esse tipo de coisa. Mas eles estavam na primeira criação ali da relatividade especial e também da relatividade geral. E o Nikola Tesla, ele não gostou da relatividade. E assim como muita gente, na época, não era simpática com a relatividade. É o que acontece quando você acaba de fazer, propor uma hipótese científica. Ela precisa ser posta à prova até que as pessoas comecem a aceitar. E o Nikola Tesla era uma dessas pessoas que eram contrárias, mas principalmente por um motivo. Porque quando ele desenvolveu a corrente alternada, ele começou a achar que ele resolveria todos os problemas do mundo com a corrente alternada. E ele achava que a transmissão de dados, transmissão de dados, não era nem essa palavra, transmissão de informação, transmissão de energia elétrica, ele conseguiria fazer isso por meio de indução, utilizando as bobinas Tesla, Fantásticas, que conseguiam potenciais fantásticos. Sabe aquela coisa quando você acende uma lâmpada no ar porque tem um potencial que está criando, né? Aqueles experimentos famosos perto da bobina de Tesla, por exemplo, ou perto de um Van der Graaf, né? Ele achava que ele conseguiria transmitir energia, transmitir energia dessa forma, informações também dessa forma. Então, ele começou a investir nesse tipo de tecnologia na empresa lá que ele fazia parte e também ele começou a negar resultados que já tinham sido feitos. Maxwell previu as ondas eletromagnéticas matematicamente. Depois, Hertz, que ele é uma medida, mas ele é uma pessoa também, ele mediu a... ele criou ondas eletromagnéticas e detectou elas, né? Ele conseguiu produzir ondas eletromagnéticas de acordo com a teoria prevista por Maxwell e Faraday. Um resultado científico que veio a ser debatido, refeito, comprovado, estabelecido na comunidade científica. Ele estava contrário às ondas eletromagnéticas, porque para ele era outra parada. Ele estava dizendo que aquilo ali eram ondas longitudinais, que se propagavam de outro jeito, que aquilo ali não era o que o Maxwell previu, que a matemática acho que estava correta, mas o que o Hertz previu e calculou, mediu lá, não era aquilo. Ele começou a negar isso e ele caiu numa avalanche de negação sobre isso, porque ele também tinha suas próprias hipóteses e a sua tecnologia tinha suas próprias hipóteses que ele defendia. Então, a própria defesa dele fez ele negar outras coisas de física moderna. E aí você entra com a relatividade especial e ele começa a negar, porque a relatividade especial, ela é meio que um... ela casa todo o eletromagnetismo, porque o eletromagnetismo tinha uns problemas, de acordo com a física clássica, e aí a relatividade especial, Poincaré, Einstein, etc., eles casam isso tudo deixando ela certinha, bonitinha. Só que elas partem do princípio de não existência do éter, que é uma coisa que, se eu não me engano, o Tesla ficou completamente contrário, porque para ele o éter era fundamental. Na época, né? Ficou contra a não existência do éter. Eu acho que até hoje tem gente que defende... Até hoje tem! Até hoje tem isso, né? Até hoje tem gente que está defendendo o éter aí, né? Uma coisa que já foi deixado para lá e tal por muito tempo. Tem uma pessoa que comentou no meu canal que até hoje, pelo que eu entendi, tem gente defendendo que o átomo é uma estrutura indivisível. Tipo assim, eu fiquei, caramba! Como assim? Mas tá, segue aí, segue aí. É inacreditável. Mas é o que acontece. Não adiantou duas bombas explodirem e algumas unidades explodirem para a pessoa ficar convencida disso, né? Ele começou a negar esse tipo de coisa. Tanto que você procurar na internet, você vai achar uma menção do Tesla ao Einstein, que é... Ele fala não para o Einstein, mas ele fala especificamente da relatividade especial. E ele fala que a relatividade especial é um mendigo encoberto de roupas de luxo, que desenvolvida por pessoas muito inteligentes, mas que só fazem, acho que, metafísica e não entendem nada sobre isso. Ele fala assim, não, as pessoas que estão desenvolvendo são muito inteligentes, mas isso é um lixo. E você começa a observar que é um padrão que não tá seguindo o princípio científico, mas tá seguindo o princípio de não conseguir depois negar a sua própria insistência, depois que você passa muito tempo. E essa frase que ele falou sobre o Einstein não foi, tipo, 1905, 1915, quando a relatividade geral saiu do forno. Foi em 1935, quando a relatividade geral já tinha sido a sua primeira comprovação em 1919. Isso já foi muitos anos depois. E ele continuou já com esse discurso pesado contrário, de negação. É que tem gente que fica cego, né? Eu acho que isso é quase... Assim, eu não uso tanto a palavra, mas tem coisas que me parecem mais que chega a ser um culto, uma seita, uma coisa que, tipo, tá tão... A lavagem cerebral é tão grande que a pessoa não consegue enxergar além do que ela acredita que é aquilo que ela deveria enxergar. Então ele acreditava tanto numa coisa que ele não conseguia ver nada que não fosse aquilo que ele tinha pensado que era o correto. E ele tinha um fator, que eu entendo, mas que fazia ele também ter que defender mais, porque o sustento da empresa dele dependia daquilo ali. Ele ainda não tava numa universidade, ele tava numa empresa, ele tinha patentes, então ele tinha que vender o peixe dele, né? Como é que ele ia fazer? Ele vai dizer, ah, não, realmente, eu acho que isso aqui que eu tô desenvolvendo há 20 anos tá errado, gente. Sabe aquele trabalho que a gente tá se dedicando há 20 anos? Olha, então, não tá funcionando, ele não existe, não faz sentido. Isso aí é a mesma coisa que eu comentei no vídeo do Isaac Newton e o ocultismo, era que a alquimia, na época lá que o Newton trabalhava com isso e tal, a coroa inglesa, ela, tipo assim, punia severamente quem acreditava em alquimia ou tentava fazer trabalhos assim, porque eles tinham medo que, naquela época que acreditava que existia a pedra filosofal, que transformaria os metais em ouro, eles tinham medo de perder o ouro, eles tinham medo da desvalorização do dinheiro, do ouro. Então, não era assim, ah, a gente não quer alquimia porque é uma coisa ruim, é uma coisa... Não, era só pra não ficar pobre. E é a mesma coisa, por que que o cara vai dizer que o que ele acreditou a vida toda, que gerou dinheiro pra ele e trabalho e sei lá o que pra outras pessoas, tá errado? Tipo, ele ia perder tudo. Então, a pessoa, ela não faz isso. E eu achei um artigo muito bom, num site que, sinceramente, eu não sei nem que site é esse, mas é um site que parece que foi feito no começo da internet, que ele é quase que HTML puro. Mas é um artigo bem completo, e eu fui lendo, eu fui lendo, não tô jogando aqui não, eu li esse artigo bem completo, onde uma pessoa discutia que o Tesla não inventou o rádio, porque o Tesla tinha essa coisa de, ah, não, comunicação à distância e tal, que era uma coisa que não era possível. Assim, é possível, mas não é factível. Não é uma coisa que você vai fazer e vai ser prático, vai ser bom pra sociedade, vai ser uma confusão, uma loucura que não seria possível no mundo hoje. Não daria pra fazer o que o Tesla queria fazer, antenas gigantescas fazendo potenciais absurdos, que a gente não conseguiria nem fazer um celular funcionar. Porque a interferência eletromagnética seria tão grande que o celular ia parar, não ia funcionar, não ia ter como. Mas, enfim, esse artigo, ele tem várias patentes, ele tem uma explicação muito didática, aí tu deixa aí no post, dá uma olhada se quiser. E é legal porque ele fala, por exemplo, dessa parte da corrente alternada, e ele fala assim, ó, o escritório do Edison tentou fazer corrente alternada antes, e o que acontece é que ele não conseguiu. Tem aqui essa patente de corrente alternada que não funcionou direito, tem essa patente de corrente alternada que não funcionou direito, e depois teve a patente do Tesla, mas que aparentemente o Edison já tava de saco cheio e não queria mais saber de corrente alternada. Tanto que o que o Tesla fez depois, que era defender todas as suas loucuras relativas à comunicação, à distância, que não estava cientificamente embasada, o Edison fez antes defendendo a corrente contínua, que era uma coisa que não era economicamente viável, não era prática, não era bonita, não era nada. Mas ele defendia. Por quê? Ele trabalhou a vida inteira, ele investiu aquilo, ele botou fiação em Nova York inteira. Ele ia depois dizer o quê? Que isso não serve? E aí depois, o que aconteceu? Quando ele viu que ele tinha perdido, ele foi lá com os milhões dele, que ele tinha, e ele comprou a empresa que o Tesla fazia parte, expulsou o Tesla da empresa, se eu não me engano, e o Tesla já tinha aberto mão das suas patentes pra poder, porque ele tava insistindo tanto nisso, que ele abriu mão das patentes pra poder investir nessa coisa que ele tava insistindo tanto, um erro, patente importantíssima. E aí o Edison comprou a empresa dele, expulsou o Tesla, e ele formou depois a General Electric, que é uma das maiores empresas do planeta desde o século passado, retrasado. Que é uma empresa gigantesca até hoje. Ele não se dobrou, ele simplesmente comprou o inimigo. Esse tipo de abordagem, sobre mencionar um cientista importante e tal, que falou um monte de loucura, por exemplo, no Legenda da Relatividade, aí a gente vem, no caso do Brasil, pro nosso César Lattes, que é um dos físicos brasileiros mais famosos, que é o cara que meio que fundou a física no Brasil, é o cara que fundou o instituto onde eu trabalho, cofundou, que é o CBPF. Enfim, eu sou diretamente influenciado por ele, porque eu tô no instituto que ele fundou. Tem foto dele pra todos os cantos lá. Mas ele falou besteira também. Ele falou besteira e não foi novo, e não foi em 1935. Foi em 1999, 2005. Ele tava falando besteira. Tava ele falando que o Einstein era um charlatão, acho que era isso que ele falou, um palhaço. Ele falou essa entrevista, eu também deixo os links aí, que eu vou deixar esse link. Ele falou, não, o Einstein é um palhaço, não sei o quê. A relatividade, ela só foi pra frente por causa do... Porque o Einstein tinha um lobby, ele tinha um lobby lá dos seus seguidores e tal, que fizeram isso subir. Peraí, como é que é isso? Em 2000 e pouco, a relatividade já tava muito bem comprovada, faltava só as ondas gravitacionais. Cara, isso é muito conspiracionista, conspiranoico. Ai, eu não gosto desse tipo de coisa. Exato, e é complicado. Se ele ficar mesmo, uma pessoa importante, influente, e que quase ganhou um Nobel aí, que foi o Cesar Lattes, pode falar besteira. Acontece. E o que acontece? Ele falou essa besteira, e aí veio, se eu não me engano, o José Lett Lopes, que é um dos confundadores, e o Jaime Thionmo, que também é um dos fundadores da CDPF, e falaram contra o Lattes. O José Lett Lopes foi lá e falou contra, dizendo que o Jaime Thionmo já tinha dito que ele tava totalmente errado, tem essa tipotagem de todas, vai deixar o link aí, deles falando, o Lattes está errado, e é inconsistente. Alguma coisa assim. Porque ele tá dizendo que ele não só tá errado, como ele tá se confundindo na própria explicação, e coisa assim. Porque teve que um amigo dele provar matematicamente, ou experimentalmente, que ele cometeu um erro. Então não peguem só frases aleatórias, de jeito influente, pra justificar um conhecimento inteiro. Era o que eu ia falar, porque assim, eles pegam, a maioria dessas pessoas que comenta, conspiranoicos, e, sei lá, terraplan chatos, e etc. Eles pegam essas pessoas, tipo, uma, duas pessoas, num universo de milhões de físicos, e aí eles pegam aquelas pessoas, e usam como, como se elas fossem a regra. Quando, na verdade, elas são a exceção. Elas são, tipo, a loucura daquilo ali. Então, e outra coisa, físicos, ou seja lá quem for, cientistas de qualquer área, são pessoas, são seres humanos. Eles, eles não estão livres de ficarem malucos, de, sei lá, de precisarem ir no psicólogo, de, de repente, entrarem pra alguma religião, e, por alguma razão, a cabeça mudar completamente. São seres humanos, que estão, é, predispostos, a todos os tipos de coisas que todas as pessoas estão predispostas. Então, não é porque um dia a pessoa estudou física, e que ela aprendeu física, e que ela acredita nas coisas da física, que daqui a 50 anos, ela não vai negar tudo aquilo, por alguma razão que a gente não sabe qual é. Então, é muito complicado. Se vocês forem ver, vocês estão citando sempre, e é sempre os mesmos, né? Porque é os únicos que tem, basicamente. Não tem muito mais. É que nem pegar aí o Amity Goswami, que é o outro maluco do quântico lá, é um no universo de muitos físicos. Aí, tu vai pegar lá o outro, o Deepak Chopra, que é o médico, é um no universo de milhões de médicos. Entendeu? Então, tu não pode, é o que eu digo, tu não pode pegar uma, um ponto da estatística. Quando a gente faz análise de dados em física, a gente não pega um, nem dois, nem cem pontos. A gente tem, sei lá, cinco mil, dez mil, vinte mil. Quanto mais pontos tu tiver na tua estatística, melhora o teu resultado em física. Se alguém chega e fala assim, ah, eu fiz um fit com dez pontos, tu vai dizer, dez pontos? Eu tô fazendo um fit de modelo, é, toy model, né, que a gente chama, modelo de brinquedo, pra ver se o nosso método funciona. Eu tô usando cem pontos e é pouco. imagina tu pegar um ponto que é um físico num universo de milhões, entendeu? Então, isso é uma coisa que as pessoas, elas não veem. Elas dizem, ah, mas o fulaninho disse tal coisa. Mas o fulaninho, ele é um ser humano, ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter, por alguma razão, acreditado em alguma coisa que não faz sentido e mudou a cabeça. É só isso. Então, eu acho que não tem sentido esse tipo de comentário. Porque aí tu vai pegar 50 outros físicos que falaram o contrário, como tu citou os próprios outros cofundadores do CBPF, entendeu? No caso do Lattes. Por que que não estão citando os outros dois? E só pra finalizar, eu vou fazer um comentário rápido e esse é só mais de quase brincadeira. As pessoas, elas têm, eu admiro muito a história do Nikola Tesla, acho muito legal tudo. Ele tem umas fotos fantásticas, ele tinha muito estilo, ele apareceu no filme lá do, tem o Hugh Jackman e o Christian Bale lá fazendo, fazendo clonagem de pessoas por eletricidade, esse tipo de coisa, as loucuras assim, né? Pra você ver que a influência dele é pra onde é que vai. Ele era um engenheiro, ele trabalhava mais com desenvolvimento de tecnologia. Ele não era um físico, ele não trabalhava com física, ele não trabalhava com física básica. Ele fazia, ele sondava um pouco sobre física básica, mas ele era um engenheiro e trabalhava mais com a parte técnica total disso. As pessoas sempre ficam cobrando muito falar sobre o Tesla quando a gente vai mencionar histórias de eletromagnetismo. Sinceramente, aí é uma opinião minha, o Tesla, pra história do eletromagnetismo, é um pontinho bem pequeno de todo o eletromagnetismo. Ele é tipo, você pega o eletromagnetismo e ele é uma escada. E aí, alguns cientistas têm cinco degraus pra eles e alguns têm um degrau só e tal. Pra mim, o Tesla, ele tem tipo um degrau enquanto você botar o Faraday e o Maxwell, por exemplo, eles vão ter metade da escada só pra si, por exemplo. E o Tesla, ele tem um pontinho ali, porque ele deu uma contribuição tecnológica de uma coisa que já era esperada pelas teorias desenvolvidas por Faraday e Maxwell. Na verdade, Faraday e Maxwell, eles são meio que uma mesma pessoa trabalhando de forma que se casa. Um desenvolveu tudo na parte experimental e o outro casou isso na parte teórica e fundamentaram as ideias que formalizam não só o eletromagnetismo como toda a física moderna quase. A ideia de campos, a ideia de simetria, a ideia de ondas, tudo isso tem uma origem lá com Maxwell e Faraday. E eu, particularmente, ainda prefiro muito mais o Faraday até porque o cara tinha aquela história de não ter conhecimento formal, de não ter ido para a universidade, mas ter trabalhado no laboratório do Humphrey Dave lá na Royal Society e tal. Ele tem toda uma história de underdog, de superação que eu acho fantástica. Então, se você quiser ir para o fandom de alguém até, eu aconselho você ir para o fandom do Faraday, que tem uma história fantástica de vida que encaixa perfeitamente para dar filmes excelentes, não desmerecendo o Tesla, mas só fazendo um peso em história científica, em física. Mas eu acho interessante isso para a gente colocar realmente numa balança e saber quem a gente está seguindo e lembrar, como eu acabei de falar, que físicos são humanos e humanos são sujeitos a todas as alterações do meio, não é? Seleção natural, tudo isso. Então, era esse nosso vídeo de hoje, era só para comentar rapidamente um pouco do Nikola Tesla e responder um pouco as perguntas ou responder os comentários das pessoas. Uma coisa que eu realmente gosto de pegar no canal é os comentários que criticam e responder esses comentários. É uma alegria da minha vida, porque eu vou lá e vejo, claro, obrigado a todos os comentários positivos, e eu adoro muito meu público, porque eu sei que vocês têm bastante conhecimento e vocês respondem esse tipo de pessoa de uma maneira correta, com base científica, tem muita gente que me segue aqui que é professor de física e tudo mais, então eu agradeço muito. Mas eu gosto de pegar os comentários malucões mesmo e ir atrás para responder, porque eu acho que isso também faz com que as pessoas que têm um pouquinho de dúvida já pensem, olha, não tem sentido então o que essa pessoa está falando. Acho que é importante também não só ignorar, no começo eu achava que o importante era ignorar e hoje eu mudei um pouco de ideia, eu acho que é importante responder também para que o conhecimento seja divulgado e difundido e mais pessoas que podem estar em cima do muro acabem entendendo qual seria o lado correto, digamos assim, de estar, o lado correto da força. Então, venham para o lado negro da força aqui da física. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, nos sigam lá no Instagram do Panoramas, pano.cast, tem vários episódios legais, eu e o Seixar somos os co-hosts do podcast, para quem pergunta quem é ele, então é o co-host do Panoramas, quem não conhece o Seixar, é isso, me sigam no Instagram do Interbibibailas, todos os links estão aqui na descrição e até a próxima, tchau! Tchau, tchau!